Música A caravana do Papai Noel passou pela região do bairro de Lourdes. O prefeito Roberto Naves fez um balanço dos primeiros 16 dias do projeto Natal de Coração. Encerrar o ano com o Natal de Coração, estando aqui no bairro de Lourdes, realmente é uma alegria muito grande. E eu quero agradecer, agradecer a Câmara de Vereadores, agradecer o presidente Domingos de Paula, agradecer a primeira-dama Vivian Naves, que foi quem teve a ideia idealizadora do Natal de Coração, agradecer a secretária Elisânia, que é quem coloca isso aqui em prática, para que realmente a gente possa entregar tudo isso para a população. E acima de tudo, agradecer a Deus, os servidores da Prefeitura, todo mundo que participa, pela oportunidade do Domingos estar hoje presente da Câmara, pela oportunidade de eu estar como prefeito, porque nós estamos fazendo aquilo que a gente realmente gosta, que é cuidar das pessoas e resolver problemas. É isso, Domingos? Verdade, é importante você conhecer uma pessoa e saber que essa pessoa, junto com você, possa transformar o município, uma cidade do Porto de Anapo, trazendo uma realidade completamente diferente, com várias obras em todos os bairros, em todas as regiões. A região leste, a região do Bairro de Lourdes, não é diferente. Roberto que pegou esse feirão caído. Roberto que pegou várias obras abandonadas nessa região. E hoje a gente vê uma realidade completamente diferente. Eu quero aqui, Roberto, nesse vídeo, ter a oportunidade de te agradecer, como cidadão do Bairro de Lourdes, como vereador do Bairro de Lourdes e hoje, como presidente do Poder Legislativo, poder contribuir com a nossa cidade. Obrigado, irmão. Acima de tudo, como amigo, né? Pessoal. E a festa no Bairro de Lourdes foi animada, cheia de atrações para crianças e adultos, do jeito que a região merece. E com certeza, a região aqui do Bairro de Lourdes, Tropical, Ander, Vila Sul e outros bairros adjacentes aqui, a criançada, os adultos também têm feito aqui um momento muito festivo, de muita alegria. E o que é mais importante, é sempre comemorar o nascimento de Cristo. E hoje aqui no Bairro de Lourdes, me sinto satisfeito de poder participar nesse momento maravilhoso, que é o Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele renasce no coração de cada um, trazendo paz, amor e prosperidade e que tenhamos um feliz Natal. A deputada estadual Vivian Aves esteve em todas as edições do evento, tudo organizado e realizado com os servidores da Prefeitura, que trabalham voluntariamente para atender as famílias que prestigiam a festa. Claro, a gente não pode deixar de agradecer a todos os servidores, servidoras da Prefeitura de Anápolis, sem eles o Natal de Coração não seria possível. Então esse trabalho voluntário que eles fazem, trabalhando as oito horas diárias lá na Prefeitura, mas estando aqui para contribuir, para cuidar da população. Vivian também reconheceu o envolvimento da Câmara com o projeto e o trabalho que o presidente Dominguinhos do Cedro realiza na região leste da cidade. É uma alegria estar aqui no Bairro de Lourdes, nesse feirão que foi construído na gestão Roberto Naves, e o presidente da Câmara, Domingos de Paula, tem contribuído muito. Essa parceria entre o Legislativo e o Executivo só gera frutos para a população. Então estar aqui no Bairro de Lourdes, iniciando a semana, penúltima semana do Natal de Coração, é muito bom, e ainda com o presidente Domingos de Paula, que tanto contribui para esse bairro, a casa dele, Bairro de Lourdes. O Bairro de Lourdes recebeu a 16ª edição do projeto. O Natal de Coração em 2023 segue até o dia 20 de dezembro, com encerramento na Praça Bom Jesus. Essa caravana que já distribuiu mais de 20 mil brinquedos às nossas crianças anapolinas, e a gente ainda tem 10 dias de festa. Então você que ainda não participou, acompanhe as nossas redes sociais, fique atento, porque a gente vai, é claro, até o dia 20, fazer essa grande festa para a família anapolina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho